Deixaram saudades e também nossa raiz, salve os mestres Lá vem Santa Marta, tão linda e tão bela Com a proteção de Papai do Céu Vamos com garra, Santa Marta Lá vem Santa Marta, tão linda e tão bela E na passarela é pura emoção Tem o pavilhão tatuado no peito E a onça negra no meu coração Brilhou, brilhou, brilhou Brilhou, brilhou, brilhou Sendo a luz divina Nascia o redentor da esperança Com o GESMAR Brilhou Sobriu Música 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 Música